Regulamentada a lei que garante meia entrada para estudantes em eventos culturais e esportivos. Legislação também define regras de oferta de vagas gratuitas para jovens de baixa renda no transporte interestadual. E veja também, ferramenta facilita o acesso de pessoas com deficiência auditiva a serviços públicos, como hospitais e delegacias. E ainda nesta edição. Incluir jovens no mercado de trabalho e ensinar valores por meio do esporte. Este é o objetivo do Arco do Desporto, um programa de qualificação profissional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A lei que garante a meia entrada para eventos culturais e esportivos foi regulamentada. Agora, mesmo quem não esteja estudando, jovens de baixa renda terão direito ao benefício. A lei também reserva a esse público vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual. Mais de 40 milhões de brasileiros vão ter direitos assegurados pelas regras já previstas no Estatuto da Juventude. Um deles é a meia entrada para eventos culturais, artísticos e esportivos. Garantida para estudantes, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, com idades entre 15 e 29 anos, mesmo que não estejam estudando. Para este produtor cultural de Brasília, a medida é bem-vinda. Eu avalio essa lei da meia entrada como um excelente instrumento para a democratização da cultura. Eu digo isso com tranquilidade porque aqui no Clube do Choro adotamos essa prática desde sempre. Nossos ingressos estão ao alcance do cidadão comum. A meia entrada deve estar garantida em relação a 40% do total de ingressos disponíveis. Os estudantes vão ter direito ao benefício com a carteirinha de identificação estudantil que já é conhecida. Já os jovens de baixa renda deverão apresentar a Identidade Jovem, um novo documento que vai ser emitido pelo governo federal a partir do ano que vem. O ID Jovem vai comprovar a condição de baixa renda e deve ser lançado no final deste ano, contemplando cerca de 18 milhões de jovens de famílias com renda de até dois salários mínimos por mês e inscritos no cadastro único para programas sociais do governo federal. O documento vai garantir também a reserva de vagas de graça ou com desconto para jovens de baixa renda em serviços de transporte interestaduais. São duas vagas gratuitas e duas vagas com desconto de 50% em cada ônibus, trem ou embarcação. São só os jovens de baixa renda que ganharam esse direito com o Estatuto da Juventude. Nós temos um cálculo de mais ou menos 18 milhões de jovens, sendo que desses, 11 milhões são não estudantes. Isso é importante dizer porque a gente teve uma ampliação muito grande com o Estatuto desse público, que é um dos públicos, vamos dizer assim, mais vulneráveis, que tem menos direitos. O jovem que está fora da escola é aquele que tem menos acesso à cultura, menos acesso ao esporte, que tem dificuldade de conhecer o país. É uma política também de turismo juvenil que pode estimular, obviamente, que o jovem circule e conheça o Brasil. Então nós estamos muito otimistas também com a inclusão dessa juventude de baixa renda, que vai ser portadora de um direito que ela não tinha. O acesso aos bilhetes para o transporte interestadual e a identidade jovem devem estar disponíveis para os jovens até 31 de março do ano que vem. O programa Minha Casa Minha Vida contratou, nos últimos seis anos, quase 4 milhões de moradias. 2 milhões e 300 mil unidades foram entregues em todo o país. No Distrito Federal, a dona de casa, a família da dona de casa Marileia, acaba de deixar o aluguel para morar na casa própria. Começa agora o primeiro dia de um novo capítulo na vida de Marileia, Gledson e Ana Luísa. Depois de oito anos morando de aluguel, a família segue daqui em diante na casa própria. Eles foram contemplados com o apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, no Riacho Fundo 2, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Enquanto leva a mudança para a casa nova, Marileia garante que não vai sentir saudades da época do aluguel. O que a gente pagou, dava para comprar uma casa, né? E agora não, a gente vai pagar uma coisa que é nossa, que a gente vai ter retorno, né? Estou muito feliz, assim, radiante, cada minuto o coração explodindo de felicidade. Nos últimos seis anos, brasileiros de todas as regiões do país fizeram este mesmo movimento para abrir a porta que tornou real o sonho da casa própria. Moradias como essa de dois quartos, sala, cozinha, banheira e área de serviço se transformaram no lar para cerca de oito milhões de pessoas. Desde 2009, o Minha Casa Minha Vida contratou 3.960.000 unidades habitacionais. Desse total, 2 milhões e 300 mil já foram entregues. São mais de 5 mil municípios atendidos, o que representa 96% das cidades do país. Nesse período, os investimentos do governo federal no programa superaram os 265 bilhões de reais. Enquanto o apartamento ganha a cara da família, Gladson só pensa no futuro melhor que vai poder dar a filha, Ana Luíza. Eu pretendo dar tudo para ela o que eu não tive na minha infância. Começando com a casa que eu passei a vida todinha morando, de aluguel, morando na casa dos outros, né? O governo brasileiro manifestou por meio de nota consternação pelas explosões que vitimizaram dezenas de pessoas em Ankara, na Turquia, no último sábado. O Brasil também reafirmou repúdio a qualquer forma de terrorismo e prestou solidariedade ao povo e ao governo turco. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a embaixada brasileira em Ankara está acompanhando a situação. O projeto Comunicação Itinerante de Integração do Rio-São Francisco leva informações para os moradores dos 17 municípios onde há obras do empreendimento. Cerca de 3.200 pessoas foram atendidas entre fevereiro e setembro deste ano. O objetivo é esclarecer dúvidas da população sobre o projeto de integração do Rio e divulgar o andamento das obras, que até o momento registra quase 79% de execução. A previsão é de que o projeto de integração fique pronto no final do próximo ano. Aumentar a inserção de jovens no mercado de trabalho e ensinar valores de cidadania por meio da capacitação na área esportiva. Este é o objetivo do programa Arco do Desporto do Ministério do Trabalho. Calorão fora e dentro d'água. Enquanto a criançada se diverte, olha aí a Vitória trabalhando. Faz de tudo um pouco. Confere a lista de chamada e arruma os materiais para a professora de natação. É a primeira vez que eu trabalho com aprendiz. A Vitória foi a primeira aprendiz que eu tive. Ela me ajuda bastante, porque geralmente eu não tenho alguns professores. Eu tenho um estagiário que me ajuda durante a aula e ela acaba pegando materiais para mim, acaba fazendo a chamada. Às vezes eu peço para ela ir levar algum material para um aluno, enquanto eu e o outro estagiário estamos auxiliando na hora das atividades. Vitória participa do programa Arco Ocupacional do Desporto, iniciativa do Ministério do Esporte que incentiva clubes e outros estabelecimentos esportivos a contratarem jovens. Aprendi sobre saúde, sobre higiene, até cuidar dos dentes, da saúde bocal. Estou aprendendo agora administração. E na recepção da academia, também tem jovem aprendiz. É o Caio, 16 anos. Estuda de manhã e durante a tarde trabalha no clube. Eu aprendi a se relacionar melhor com as pessoas, porque eu era muito tímido. Continuo sendo ainda, mas... Você ajudou. Você ajudou um pouco. Esse é o Anderson Silva, nome de lutador. Mas o que ele gosta mesmo é de tênis. Fica para lá e para cá, recolhendo as bolinhas durante as aulas. Ajuda no aquecimento e também joga com os alunos. Aprendizado e cuidado com a saúde. Eu gosto muito de esporte mesmo. Antes mesmo de eu trabalhar, já gostava muito, já jogava muito futebol. Tênis eu passei a gostar a partir daqui, depois que eu entrei aqui, comecei a trabalhar na área também, entendeu? E eu acho que foi bom para mim, como primeiro emprego. Já para me socializar mais com as pessoas, conhecer mais as pessoas também, entendeu? E que, sei lá, me deixou menos sedentar ainda mais pela fase, entendeu? De escola e tal. Para capacitar os jovens em setores ligados ao esporte, além dessa parte prática, o programa também tem aulas teóricas. Isso pode aumentar as chances de entrar no mercado de trabalho, mesmo se o aluno resolve seguir outro tipo de carreira profissional. A vantagem do programa do desporto, do arco profissional do desporto, é que ele suplanta a questão só do trabalho. Ele é voltado para a formação do cidadão e para a inserção dele na sociedade, não só ao trabalho. E o desporto possibilita isso. Tanto que o nosso programa tem um processo didático montado sobre um tripé, que é esporto, desporto, autonomia e cidadania. Ferramentas que ajudam as pessoas com deficiência a realizar as tarefas do dia a dia. E para que isso seja possível, é preciso fazer pesquisa. E um novo edital será lançado até o fim do ano no valor de 25 milhões de reais para incentivar esses estudos. A tecnologia não serve apenas para aumentar a produção da economia ou agilizar a realização de tarefas. Também pode ser utilizada para incluir pessoas com deficiência. Então eu vou passando o dedo e ele vai me formando em voz. Celulares como usado por Milton, que nasceu cego, trabalham com a chamada tecnologia assistiva. No caso do aparelho, o programa transforma em som tudo o que ele não pode ver. Eu uso dois sistemas operacionais, como o iOS e o Android, e eles me ajudam no dia a dia. Desde precisar ir a uma pizzaria, encontrar uma farmácia, achar um lugar que eu não conheço, ir no endereço. A tecnologia me ajuda. Para a tecnologia assistiva virar realidade, pesquisas precisam ser desenvolvidas. No laboratório de automoção e robótica da Universidade de Brasília, diferentes produtos são testados. Os pesquisadores do local integram 71 grupos de pesquisa na área, financiados pelo governo. Uma das experiências é a bicicleta de três rodas movida por impulsos do cérebro. Por meio de elétrodos, estímulos cerebrais são enviados para os músculos das pernas, que fazem o pedal da frente girar. A gente pode fazer com que pessoas que geralmente usaria só cadeiras de rodas, tenham a opção de usar esse tipo de bicicleta. A ideia é que essa interface funcione como uma roupa, que ele tem lá os eletrodos acoplados a essa roupa, ele vista essa roupa. E esses eletrodos fazem com que ele movimente, nesse caso a bicicleta ou qualquer outra transferência, ou dentro de um processo de locomoção, marcha. Enfim, a ideia é expandir essa interface de estimulação para outras situações funcionais também. Atualmente, a tecnologia assistiva conta com 40 milhões de reais em investimentos do governo federal. Até o fim do ano, o novo edital no valor de 25 milhões de reais vai ser lançado. A meta é selecionar produtos que já estão em desenvolvimento pelos pesquisadores. O CNPq lança uma chamada pública, constitui-se um comitê assessor com especialistas, se julga as propostas que foram escritas, que foram submetidas, aprova-se dentro daquele limite e apoia esses pesquisadores. E aí, com esse recurso, o pesquisador viabiliza, tem condições para desenvolver uma pesquisa. A gente está falando aí de milhões de pessoas com dificuldades e que esperam algum tipo de tecnologia que facilite a vida, que ajude na sua inclusão na sociedade, que ele possa usufruir da mesma forma de todos os mecanismos, ações, os serviços que é oferecido para o cidadão comum. Isso que é importante. Melhorar o acesso de pessoas com deficiência auditiva a serviços públicos, como hospitais e delegacias. Essa é a ideia da Central de Interpretação de Libras, criada em São Paulo. Até 2018, cerca de 70 unidades devem ser implantadas em todo o país. Só na capital paulista existem 120 mil pessoas surdas ou que têm grande dificuldade em ouvir. E há cerca de 250 com surdo-cegueira. Cláudia é surdo-cega. Para ela, segurar o queixo da outra pessoa durante uma conversa é fundamental. Esse gesto é a base do Tadoma, que ajuda a identificar as palavras de acordo com a vibração e também o movimento do maxilar. Desde setembro, serviços especializados como esse são oferecidos de graça aos deficientes auditivos, surdos e surdo-cegos, que utilizam serviços públicos na cidade de São Paulo. É que foi inaugurada a Central de Interpretação de Libras, CIL. Além da língua brasileira de sinais, Libras, outras formas de comunicação são utilizadas. Cláudia, como que você acredita que isso vai ajudar a incluir as pessoas que são surdo-cegas e que têm algum tipo de deficiência auditiva aqui em São Paulo? Eu, junto com o intérprete, é fundamental porque ele vai passar para mim, ele vai descrever, ele vai interpretar e ele vai guiar para que a gente possa ter o melhor acesso nas informações. Já a Eulália precisa da fala ampliada para se comunicar. É assim, direcionada e bem pertinho do ouvido. Você aprova a criação da CIL, de que as pessoas possam ter um acesso mais facilitado a esse serviço? Um acesso mais facilitado a esse serviço? Com certeza, nossa, assim, vai ter um grande ganho para as pessoas surdo-cegas, principalmente essas que não têm um familiar, que mora sozinho, que precisa estar indo ao banco, ao médico principalmente, é uma grande vitória. A Central CIL já atende de maneira presencial, quando o usuário vai até a sede da central, no centro da cidade, e ali mesmo recebe a ajuda do intérprete, e também em loco. Aí, a pessoa pede que o intérprete vá junto até a sede de algum serviço público. O investimento na Central de São Paulo é de quase 7 milhões de reais. É o valor do contrato de dois anos com uma empresa que oferece 18 intérpretes de libras, três guias intérpretes, dois profissionais surdos, além da tecnologia e equipe administrativa. Até o final do ano, os serviços da CIL também vão estar disponíveis em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, como computadores, tablets e até pelo celular. A Prefeitura de São Paulo comprou uma tecnologia sueca, e o Brasil se torna, assim, o 15º país do mundo a utilizar esse tipo de serviço. Dá total autonomia para as pessoas surdos cegas, as pessoas com decência aditiva e os surdos. Essa autonomia se dá através do celular, através do tablet, através de totens, através de computadores dentro de casa. Até 2018, a gente pretende implantar ainda no Brasil mais 70 centrais. Nesse momento, nós vamos oportunizar mais a região Nordeste, a região Norte, que são as regiões que têm o menor IDH e que têm um quantitativo de surdo maior. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. E para você, um bom restinho de feriado, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E para você, um bom restinho de feriado, um bom restinho de feriado, e para você, um bom restinho de feriado, um bom restinho de feriado, um bom restinho de feriado,